Desde que eu comecei a fazer a transição da minha carreira, eu fui executivo de gente, gestão, estratégia, por quase 20 anos da minha vida, quando eu decidi fazer a transição, eu decidi que eu ia trabalhar com desenvolvimento humano e por isso eu fiz as primeiras formações em coaching. Lá em 2017, 2018, começou a ter uma avalanche de formação de coaches no Brasil e até fora. E é claro que boas escolas formaram, bons coaches saíram, né? Mas o que me incomodava é que aí eu passaria a navegar num oceano vermelho com muita gente junto. Foi então que eu conheci a Global e aí liguei pro Cláudio, conversei, expliquei, falei Cláudio, eu preciso fazer um upgrade na minha carreira, eu não quero mais atuar como coach, eu tenho algumas áreas de expertise como liderança, inteligência emocional, gestão do tempo, comunicação estratégica, comportamento humano. E quando eu defino por essas áreas, eu me matriculei na turma de Cambridge, fui lá, fiz a formação em Massachusetts, depois de lá já me desafiei aí também com a Global pro Vale do Silício. Claro que durante esse tempo que eu estive nas formações, o que eu busquei fazer foi gerar autoridade, é mostrar onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, não de maneira vazia, mostrando que eu estava numa formação de quantidade de dias, de conteúdo, que eu voltarei pro Brasil pra atuar como mentor. Aí eu volto e já começo a mudar as minhas redes sociais, tirando a palavra coach, tirando toda aquela identidade visual de coach pra fazer o reposicionamento pra mentoria. Faço esse reposicionamento, trabalho a minha tabela, ou seja, eu subi pelo menos três vezes a minha tabela, e aí insistia em trabalhar em cima da minha tabela. Fazia sempre uma sessão experimental, né, onde eu conseguia mostrar as vantagens da mentoria pra aqueles que acreditavam no projeto. Por quê? Porque a mentoria é diferente do processo de coaching, eu vou atuar nas áreas que eu domino, e aí eu já vou instigando o meu cliente a ir tomando decisões em cima da expertise que eu tenho. O material da Global é muito bom, né, a gente pega o blueprint, você pode fazer todo o atendimento em cima dele, e isso também mostra pro cliente que é uma ferramenta que você não vai no achismo, você tem uma sequência lógica e faz com que você tenha, então, a capacidade de, um, se reposicionar no mercado, mudar suas redes sociais pra mentoring, aumentar a sua tabela, fazer a sessão experimental, apresentar o blueprint e trabalhar nas áreas que você mais domina. E aí, certamente, a minha receita aumentou e eu passei a ter clientes de mentoring e não mais de coaching. E é o que eu tenho feito atualmente, tenho trabalhado, inclusive, na formação, junto com a Global, de outros mentores. Estou muito feliz com a carreira e quero continuar expandindo.